Como que é coordenar um evento desse numa feira do porte da FIPAN? Bom, acho que a nossa primeira experiência em 2017, ano passado, foi um sucesso. A Arena do Confeiteiro reuniu 64 professores, palestrantes, dando aula para todo o público da FIPAN. E o que é melhor, gratuito, 2018, a gente repete a temporada de palestrantes e os patrocinadores são fundamentais para que essa Arena aconteça. Então, agradeço a todos os patrocinadores. E é muito bacana você ver o reconhecimento das pessoas. A Arena está lotada, as aulas estão lotadas. Inclusive, as primeiras aulas, eu tive palestrantes que perguntaram, ah, mas a primeira aula nunca é cheia. Nunca é cheia? Estava lotada. E a última também, isso foi um fenômeno bem interessante, porque a gente espera que quando dá sete horas a feira já vai esvaziando. Não, o pessoal fica até o final. Tem que apagar a luz e mandar o pessoal embora. Legal, Rafa. Você já frequenta a FIPAN há muito tempo. E você já deve ter percebido o crescimento da confeitaria dentro da feira. A que se deve esse crescimento? O que fez a confeitaria crescer tanto entre as pessoas que frequentam a FIPAN? Bom, eu acho que a FIPAN é uma feira grande do setor de padaria e confeitaria. Mas que a confeitaria estava, vamos dizer assim, um pouco discreta. E de uns anos para cá, o incentivo dos programas de confeitaria, os realities, as competições, isso tudo incentiva as pessoas. É claro que a gente já vem trabalhando aqui, realizando, lembra do antigo Pão Confeste? A gente vinha fazendo trabalhos para alavancar a confeitaria. E nos últimos dois, três anos ela está em alta e está na moda. Eu acho que o sucesso dessa feira, com a confeitaria agora, a gente ganhando mais espaço. A FIPAN cresceu 20% esse ano em número de expositores e muitos voltados para a área de confeitaria. Então eu fico muito contente, estou super satisfeito que a gente está chegando no nível da Europa já. A feira está maravilhosa. Eu falei com o seu Antero e ele até comentou, isso aqui está incrível, está muito bonito. E realmente a FIFA 2018 está incrível. Você acabou de fazer uma comparação de nível da Europa. Sempre houve um questionamento sobre o que seria a confeitaria brasileira. E aí a gente sempre compara com a europeia e tudo. A confeitaria brasileira está se tornando muito peculiar, muito particular em relação ao resto do mundo. Olha, essa é uma boa discussão. Eu já estive participando de painéis e fóruns sobre confeitaria brasileira. Eu acho que confeitaria brasileira são produtos que a gente tem aqui, que são técnicas culinárias nossas. Então, às vezes tem muita gente que confunde. Ah, confeitaria brasileira. Confeitaria brasileira, a gente pode chamar alguns bolo de rolo, é um item da confeitaria brasileira. Brigadeiro é um doce da confeitaria brasileira. A bala de coco, nossa, era o antigo alfenim português, que agora a gente incrementou com leite de coco, é um doce da confeitaria brasileira. Não adianta você querer fazer técnicas francesas, glaçagens, entremês, sobremesas, mousse, bava-rose, com ingredientes nacionais. Isso a gente não pode chamar de confeitaria brasileira. A gente está pegando clássicos franceses e usando ingredientes nacionais. Acho que é o nosso terroir, são os nossos sabores. Mas vale lembrar que essas técnicas são francesas, né? A base, a mãe da confeitaria é a França, a gente sabe disso. A gente usa todas essas técnicas. Quando você fala de confeitaria brasileira mesmo, essa de raiz, doce de tacho, quindim, as cocadas de tabuleiro, quebra-queixo, são produtos fantásticos regionais, que às vezes a gente não consegue trabalhar tão bem em umas confeitarias, nas padarias, porque as pessoas estão buscando a referência, né? O brasileiro adora conhecer a Disney, quer ir para Nova York, quer ir para Paris, mas nem conhece os lençóis maranhenses ainda. Então, a gente precisa ter esse resgate, a gente precisa falar dos nossos ingredientes, falar do nosso terroir, falar dos nossos sabores, mas que às vezes dá para usar técnicas francesas e às vezes a gente usa técnicas brasileiras. Legal, era justamente aí que eu ia entrar. Dá para visualizar um futuro com uma confeitaria cheia dos ingredientes brasileiros, mas ao mesmo tempo cheia de técnicas e procedimentos nacionais, genuinamente nacionais? É difícil. Eu falo para você que a cada 5, 10 anos alguém inventa uma técnica nova. Não é uma coisa que está aí o povo inventando técnica todo dia. É difícil você criar um estilo, criar uma técnica culinária, né? Se eu for ver, Scoffier e Carême já fizeram isso lá atrás. Mas, Catarina de Médici também, enfim, eu acredito que a confeitaria brasileira está em destaque. E não é futuro, é agora, é presente, isso é a melhor coisa. Está acontecendo agora, esse movimento está acontecendo agora. Produtos saborosíssimos que eu falei, às vezes aplicado com uma técnica francesa ou com uma técnica nacional. Por exemplo, vamos dar um exemplo ao macarrão. É um produto que as pessoas achavam que ia ser uma tendência ou era um modismo. Você responde. Eu tenho certeza que veio para ficar. Mas a gente viu o macarrão já ser feito com farinha nacional de castanha de caju, de barulho, de castanha do Brasil. Enfim, das nossas frutas secas que a gente tem aqui. A gente sabe que amêndoa é um produto importado e para nós tem um custo alto. Então, pegar uma técnica clássica francesa e usar a nossa brasilidade é excelente. Eu não vou chamar isso de confeitaria brasileira, mas eu vou chamar de uma confeitaria clássica com um bom toque brasileiro. A nossa brasilidade, né? Legal. E aí, voltando para a FIPAM, né? Essa força da confeitaria trouxe muita gente para cá e a arena do confeiteiro está lotada. Mesmo assim, você não vê as pessoas paradas em filas e se cansando, né? A que se deve essa boa organização? Eu acredito que planejamento. Planejamento numa feira desse porte. Precisa oferecer para o visitante, além de excelentes marcas, trazendo produtos incríveis, lançamentos, trazendo inovação e tecnologia para o confeiteiro e para o padeiro, né? Para o empresário, vamos dizer assim. E as atividades. A feira tem que estar... A feira esse ano está repleta de atividades. Tem as aulas aqui na arena do confeiteiro. Você tem o pessoal lá na pizza. Você tem o pessoal no café. Você tem o pessoal lá na padaria. Tem competições. Tem esculturas. A feira está maravilhosa. Então, além de você passar aqui, conhecer produtos novos, novas tecnologias, ingredientes novos, você ainda tem movimento. Você enxerga tendências. Você vê as competições. As competições são os grandes lançadores de tendência. Então, ter essas atividades paralelas dentro da FIPAN é o que resulta esse sucesso. A boa organização se deve a planejamento. A gente começa a trabalhar... Quando acaba essa, a gente já está trabalhando para 2019. A gente vê aqui... A gente está vendo o Embolando, fazendo esse bolo gigante e tudo. E muita gente vindo aqui fazer meet and greet, né? Vem aqui, tira foto com os confeiteiros e tudo. E muito se deve a eles terem aparecido em realities, programas de TV e tudo. Você tem essa experiência de programas de TV e também recebe bastante dessa tietagem. Mas eu vejo muito aqui, por ser um público profissional, que esses profissionais que vêm e dão aula, por exemplo, aqui na Arena do Confeiteiro, também tem muitas tietes. Você acha que esse sucesso... Não que na TV não seja profissional, mas esse sucesso profissional também traz essa admiração do público profissional aqui dentro da FIPAN? Eu acho que sim. Eu acho que quando você se expõe, seja no reality, seja comandando um programa de televisão ou até um programa de internet, porque hoje em dia está tudo na palma da mão, né? Qualquer um pode acessar uma técnica na palma da mão. Você vira celebridade, né? E as pessoas admiram o seu trabalho. Eu acho que o mais bacana que a gente vê na FIPAN é o profissionalismo. As pessoas que vêm fazer a tietagem, como você falou, Luiz, vêm porque admiram o que a gente faz e não o que a gente é, né? Elas não admiram o Rafael pelo que eu sou, gordinho, baixinho, careca. Ninguém me admira por isso. Admira pelo talento, pela criatividade, pela composição de sabores, por um acabamento refinado. Então as pessoas se inspiram na gente, se baseiam no nosso trabalho. Então receber um abraço, receber um carinho, e tirar uma foto com uma pessoa querida que gosta do que a gente faz é muito gratificante. Então, você que está assistindo agora e já veio aqui te etar, amanhã você está no meu lugar, porque daqui a pouco também já estou me aposentando, né? Então, você que vai seguir aí nos nossos passos, que hoje você está vindo ver inovação, está assistindo uma aula, amanhã você que está aqui, amanhã você que está fazendo um bom trabalho, está sendo criativo, eu tenho certeza que eu vou te ver aqui. E eu vou te tietar. Sucesso Fipan, quero ver essa feira cada vez maior nos moldes que a gente sempre vê nas feiras fora do Brasil. Essa está muito próxima, se eu não quiser já está bem equiparada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí